Na cidade de Aimorés, a polícia militar apreendeu 180 pinos de pasta base de cocaína, 34 buchas de maconha, uma espingarda rifle artesanal, outra arma artesanal e uma touca ninja. A apreensão aconteceu durante a operação Férias Seguras. A equipe da PM foi procurada por um indivíduo que não quis se identificar por medo de represália. Essa pessoa informou sobre dois indivíduos que estavam comercializando os entorpecentes. A dupla ainda é procurada pela polícia militar.